tudo bem amigos tudo bem eu vou fazer um vídeo para vocês aqui para falar para vocês gente é um substrato para a orquídea o qual eu uso aí comecei a usar recentemente eu usava casca de pinos antigamente entendeu mas a casca de pino e eu pesquisando e tem as durabilidades dela a casca de pino dura três anos dois anos e meio e tem também o tal de tanino a casca de pino se a gente for comprar no mercado aí a gente tem que saber de quem compra porque infelizmente a turma fala que é tratado não é então por via das dúvidas antes disso de eu pegar a casca de pino que eu preciso né para plantar uma planta eu procuro esterilizar a casca de pino eu pego um potinho de sorvete que possa equipos aí e vou plantar só uma muda só no vazinho isso é para a hobby viu gente entendeu a pessoa que nem eu que tenho contigo esse aqui como hobby então o que que eu faço eu coloco a casca de pino e coloco no micro onda e fervo aqueço com água bem quente depois eu dou uma banhadinha com três de água e um de hipoclorito que a água sanitária que fala a água sanitária está um pouco mais fraca o hipoclorito então tem água né então eu dou uma mexidinha e deixo de molho para matar todos os taninos tá entendendo daí depois eu faço enxago mexidadinho lavo a esterilização tudo bem lavadinho e daí eu faço no substrato daí eu faço meu substrato que eu acrescento pedra telha inclusive eu serilizo tudo também viu é mas tem um porém apareceu no mercado agora isso aí eu fazia é uma dica também e apareceu no mercado agora casca de macadâmia olha isso aqui ó não sei se vocês conhecem ela é muito resistente demais olha ela é super resistente a durabilidade durabilidade dela é sete anos sete anos é muito durabilidade e eu comprei na região de limeira do fornecedor de limeira e eu tô usando olha muito bom e a diferença eu vou pegar uma casca de pinos aqui para mostrar para vocês a diferença é que ela olha olha aqui a casa de pino olha como é lá ela quebra rapidinho ó tá entendendo então não é uma durabilidade agora ó ó ó como é eu vou quebrar e eu vou conseguir não vou conseguir não tem tanino isso aqui é melhor que peroba é o mesmo respeito porque peroba a casca de peroba quer dizer a casca de peroba é excelente mas só que é difícil né difícil xaxi também hoje é proibido xaxi né então opção hoje é casca de pinos o coco também tem o tanino é bom também o chito de coco mas tem tanino fica esperto tem que esterilizar também e essa aqui se esteriliza mas não tem tanino entendeu ó eu prontei ó ó tudo com casca de macadamia e eu acrescento pedra também então a dica para vocês aí ó para a pessoa que é amante de orquídea que gosta de cultivar orquídea tá aí uma dica para vocês vocês deixem seus comentários para vocês dar uma opinião para ajudar nós também porque nós também né precisa sempre dar uma ajudinha de vocês um ajuda o outro aí nós vamos cultivando essas coisas aqui você tá entendendo? para nos alegrar então ó compartilhe é se inscreva também né para ajudar nós aperte o sininho aí sempre tem vídeo viu meus vídeos tá tô tentando crescer aí até né para tentar fazer alguma coisa para em benefício ao meio ambiente entendeu? abraços a todos e Deus abençoe a todos aí